Fala. Lu, eu gosto do senhor gelado, de dia, de dia, de dia, de dia e de dia e de dia e de dia e de dia para salinho. E da Azul você gosta? E de Zul, do Lula. E que mais? O que é que você quer fazer? Você quer ir para São Paulo para fazer o quê? Olhar os bichos. Você sabe o nome de todos os bichos? Sim. Quais são os bichos? Leão, hipopótamo E... Que mais? E que mais? De... Lapa Elefante Silvinha E o que é que você quer comer? O que é que você gosta de comer? Brócolis 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 Você vai fazer um sorvete de que? Do picolé do sapão Que você aprendeu aonde? Você aprendeu aonde? Você aprendeu aonde? Oi? Manda um beijo pra Azul Diga Azul, te amo Eu te amo Faz um coração pra ela